Bem-vindos de volta a Vamos Jogar Chrono Cross. Estamos aqui no pântano da Hydra e vamos seguir em frente ao meu grupo. Eu tirei o Nick e coloquei a Lina naquela rotação que eu faço de colocar os personagens de menor HP. Quer dizer, eu teria que colocar a nossa fadinha aqui, Resli. Porém, se você enfrenta a Hydra, vai ter dois chefes. Terão dois chefes, os anões lá que estão no mapa e a Hydra. Se você mata a Hydra com a Resli no grupo, acontecem algumas coisas, vai ter uma side quest mais para o futuro. O problema disso tudo é que você não vai conseguir a técnica de nível 7 da Resli. Se ela não estiver no grupo, aí você vai ter a oportunidade de aprender essa habilidade. Então, não tenha ela no grupo. E, bom, eu poderia ter enfrentado esses anões com ela no grupo. Poderia, mas eu teria que perder tempo refazendo os equipamentos. Não, não precisa. Tem, assim, eles são de elemento amarelo. Então, tem magias verdes. Elementos verdes. Alto lá, humanos. Não podemos permitir que vocês avancem mais. A Hydra está tutelando a deusa, divindade tutelar dessa floresta. Hi-Ho. Sem isso, a floresta vai morrer. Você ainda quer avançar. Se você quiser avançar, você vai ter que passar para a gente. Prepare para a batalha. Mano, pode vir. A Hydra também é amarela. Então, você já faz os preparativos para as duas batalhas. O quanto antes, mate um inimigo para que ele não fique usando essa magia desgraçada. Vamos, Surge. Dois, dois, dois. Fire Pillar em você, amigo. Fire Pillar em você, amigo. Fire Pillar em você, amigo. Pronto. Agora vocês já eram. Recover All. Aí eu ainda tenho um outro Recover All com o Surge. Mas esses caras não são perigosos. Mas é assim, os anões normalmente... Ah não, eles usam magia assim. Quem não usa elemento é aquele Biba que eu mostrei em alguns vídeos atrás. Auro Salsa... Você já era. Olina! O que eu faço é o seguinte... Eu vou usar o Corcha para curar. Retrojolt... É, isso aí foi um grande problema, mas acabou com o meu aumento de probabilidades. Então cura usando o Heal, obviamente. Elemento Verde... Agora vamos Divina... Retrojolt... E o Corcha... Que também é uma boa curar ele. Eu vou deixar o Corcha para curar. Outro Bunch Basher... Força excessiva talvez. Esse cara já estava... Já apanhou bastante, mas enfim... Outro Bunch do Corcha... Bom, o Corcha vai curar. Agora o Solcer morra. Agora o Corcha... Agora o Corcha... Agora o Corcha... Mas... Ah... Não precisa... Não precisa... É... Eu preciso... De mais... É... Elementos para poder curar depois da batalha. Pronto... Pronto... Estou precisando o suficiente. Agora... Lina... Liquida escala. O... Aerosols... Maravilha... Essa batalha não é tão difícil... Mas... É chata... Porque são vários inimigos... Mas enfim... Ah... Muito forte... Fomos incapazes de... Pará-los? Sim... Vocês foram incapazes... Incapazes de me parar... A Hydra deve estar adiante... Vamos lá... Vamos... Ah... Todo mundo... Com HP cheio... Aí... Aqui... Tem um caminho... Que leva para um baú... Novamente... Não é grande com esse baú... Não é mesmo... Enfim... Aí você pode voltar... Para... Salvar... Eu até recomendo que faça isso... Enfim... Save States é a mesma coisa... Que eu ir lá... Para o save point voltar... Mas eu gasto menos tempo com isso... Aqui está a Hydra... Ela também é elemento amarelo... Então você já está pronto para a batalha... Seus malditos... Vermes humanos... Preparem para... Receber a fúria da natureza... Que vocês tanto merecem... Hi-Ho! Oh grande Hydra... Ouça a minha voz... Transforme esses humanos... Malditos... É... Ensine-os... Como a floresta... Não... Nosso planeta... Está... Em dor... Pela existência deles... Hi-Ho! Hydra... Adiante... É... Isso certamente... É... Não é o meu... Planeta... Meu mundo... Eu não acredito que tem uma Hydra... Diante dos meus olhos... E está vindo... Ok... Vamos lá... Vamos lá... Fazer o que viemos... Fazer no mundo do Surge... Vou começar com ele... Para usar... Para usar o Fire Pillars... Para usar o Fire Pillars... Aí depois eu vou começar a encher... De elemento verde... Com a Lina... Deixa eu ver... Se eu usar o elemento verde... Com... Não... Faz o seguinte... Não... Precisa ser com ela... Primeiro agora... Para... Aproveitar o elemento verde... Que está aí... Né... No... No... No campo... Em taggedja... Puxo... Más Pessoal... Bele dano... Plutri Odor... St aí... Iòstói... Por isso vou usar o... Recover all... Ok, aí com o Surge eu vou atacar fisicamente, eu acho. Mas pra deixar ele pronto pra usar Recover All se for necessário. Então vamos lá, Lina. Ô, louco, Lina. Esse cara sabe bater, hein? Era o Saucer. Ok, vamos usar o Porsche. Guttredor. Então passa pro Surge, bate, bate, bate e... Droga! Ah, filha da mãe, ainda bem que não matou a Lina. Eu pensei que eu ia ter... Tá tranquilo pra poder bater com o Surge e ainda usar o Recover All depois de tudo. Bom, pelo menos ela não morreu. Ô, Lina. Ô, Lina. Ô, Lina. Bom, então bate. Agora vamos com a coxa. Futredor. Au. Turem. Urgentemente. Lina primeiro. Depois o Corcha. Vamos lá, Lina. Ô, pera aí. Elemento. Eu acho que eu preciso matar esse cara logo. Ok, quase morrendo. Rio. No Corcha. Aí... Não estou com uma crise tão grande assim. Certo, Surge? Wave of Fear. Isso aí vai diminuir a minha defesa. E vai aumentar o espírito dele. Ok, Surge. Agora é hora... De matar esse cara. Espero que funcione. Droga. Agora é você, Lina. Mata esse cara. Bom, morreu. Ufa. É, esse cara deu um pouquinho de trabalho, hein. Esse putredor aí causa belo dano, hein. Mas... Essa batalha já acabou. Ok. Mais uma estrela. Bastante status. O que vocês humanos pretendem fazer com a mãe natureza? Mãe planeta. Não pensando no futuro. Cortando árvores como se não houvesse amanhã. Queimando as florestas para fazer suas cidades ainda maiores. E tudo isso por quê? Vocês acham que são os únicos que vivem no planeta? Vocês mesmos sabem como funcionam as formas de vida, além de vocês mesmos? Não brinquem com vocês mesmos. Vocês são apenas macacos sem pelo. Vocês não são nada a não ser aberrações da evolução. Ok. Obrigado pelas gentis palavras. Agora você vem na Hidra. Humor de Hidra. Maravilha. Ok. Vamos sair. E aqui vai ter uma cena. Não há um único anão por aqui nessa floresta. Será que eles abandonaram esse lugar? Vamos apressar. Vamos. Aí o jogo corta para a entrada do pântano da Hidra. A gente pode, sem mais batalhas, sair daqui. Maravilha. Então vou ficar por aqui no próximo vídeo de posse do Morda Hidra. Vamos salvar a Kid. Então vou ficar por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima.